Sejam bem-vindos de volta, alunos e alunos. Hoje nós vamos discutir, nesse vídeo, a relação entre o significado e a compreensão. Como a gente já viu na última aula, há alguma coisa acontecendo entre o significado de uma expressão e a nossa compreensão. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou aventar o problema para vocês da nossa compreensão das frases, em especial das frases novas. Ou seja, como que nós conseguimos compreender frases, em especial as frases novas, aquela que nós nunca ouvimos, sem esforço e sem fazer lá muito raciocínio, ou seja, sem pensar muito sobre isso. Então, a gente vai ver quatro hipóteses, são hipóteses mesmo que tentam explicar isso. Eu vou listar essas quatro hipóteses para vocês e não se preocupem, a gente vai ver uma por uma. Então, nós vamos, depois dessa apresentação do problema das hipóteses, considerar a primeira hipótese, que é a hipótese que apela para o fato das frases novas que nós ouvimos, ou seja, das frases que nós ouvimos, em especial as frases novas, que elas expressam só verdades. Será que nós compreendemos as frases, em especial as frases novas, só porque elas são verdadeiras? Nós vamos ver essa hipótese e os problemas relacionados a ela na tentativa de explicar a nossa compreensão das frases novas. Depois nós passamos à segunda hipótese, aquela hipótese que apela para a nossa experiência anterior. Quer dizer, nós falamos, nós usamos a linguagem no nosso dia a dia? Muito. E nós temos muito, muita experiência linguística. Isso quer dizer que a gente não poderia entender, ou melhor dizendo, compreender as frases novas, porque nós temos uma experiência anterior, né? Então, nós vamos ver essa hipótese e os problemas dela. Como eu disse, em filosofia sempre há problemas nas defesas. A nossa terceira hipótese apela para as nossas habilidades frases e domínios e domínio linguístico. Então, nós temos habilidades linguísticas, nós conseguimos formar frases completas, frases com significado, passar ideias, né? E nós dominamos tudo isso muito bem. E nós vamos ver que talvez isso não seja suficiente para explicar a nossa compreensão de frases, em especial frases novas. E quarta e última hipótese que nós vamos aventar aqui e pesquisar, é aquela que apela para a nossa língua, né? E os componentes dela, ou seja, para as formas linguísticas que nós temos. Pago nossa gramática da forma culta e a semântica e assim sucessivamente, também vamos ver os problemas dela. O que eu quero mostrar nessa aula são hipóteses para fazerem vocês pensarem sobre como nós compreendemos frases, em especial frases novas. E eu não tenho a resposta ao problema, certo? Então, eu gostaria que vocês pensassem cuidadosamente acerca de cada uma dessas hipóteses que nós vamos aventar hoje. Então, a gente viu na aula anterior, né? Que tem, ou pelo menos a maior parte dos filósofos e filósofas aceitam, que há uma relação entre compreensão de uma expressão e o significado dessa expressão. E a gente também disse, ou melhor dizendo, a gente supôs que a gente consegue entender essas expressões sem esforço e quase instantaneamente. Então, a pergunta que vai gerir toda essa aula é a seguinte, né? Como a gente explica essa capacidade de entender expressões ou frases que nós temos, né? Em especial, as frases e as expressões novas, por exemplo, né? Então, o objetivo é considerar as quatro hipóteses que eu já mencionei. São hipóteses intuitivas, ou seja, são ideias pré-teóricas. Qualquer um de vocês poderia ter uma dessas ideias. Então, o que eu vou fazer aqui é explicitar essas ideias e mostrar para vocês o quão plausível ou não elas são, certo? Então, vamos lá. Então, se a gente começa considerando aqui quatro hipóteses, que são as numeradas aqui, de um a quatro, elas, como eu disse, são hipóteses, não são teorias, né? Ou seja, são ideias para explicação do fenômeno da compreensão do significado, ou daquilo que se passa na nossa cabeça quando nós ouvimos algo. Então, a primeira hipótese, para responder o problema, é a hipótese que apela para o fato de uma frase ser verdadeira, né? A segunda apela para a nossa experiência anterior, a terceira para a nossa habilidade e o nosso domínio de uma língua, né? E a quarta e última apela para a própria língua e seus componentes. Então, como eu disse, não se preocupem, nós vamos verificar cada uma delas. Então, vamos começar com a hipótese 1, né? Que apela para o fato de uma frase ser verdadeira, né? Então, é um fato que a gente entende uma infinidade de frases e expressões, incluindo aquelas que a gente nunca ouviu na vida. Afinal de contas, expressões e frases novas estão ocorrendo a todo momento. E elas são novas no sentido de ser novas para o ouvinte, ou seja, para quem ouve. Então, provavelmente, eu já disse várias frases novas para vocês, né? Na primeira aula e nessa. Então, a gente pode argumentar, né? Que a gente entende essas frases novas, porque elas expressam verdades. Então, por exemplo, né? Tome a seguinte frase aqui. Então, a frase A. O professor Bruno, eu, no caso, é paulista. A frase A, ela é provavelmente nova para a maior parte de vocês, porque... Teoricamente, nenhum de vocês sabia, né? Que eu era paulista e, mais do que isso, essa construção frasal, né? O professor Bruno é paulista, muito provavelmente nunca ocorreu, né? Nenhum de vocês. Vocês não leram em lugar algum ou ouviram em lugar algum. Assim, espero. Se não for nova para você, em especial, considere que ela seja, né? Suponha que... Adicionalmente, ela é verdadeira, porque, de fato, eu sou paulista, né? Eu nasci em São Paulo, mas a pergunta aqui é o seguinte. Vocês entendem A porque ela diz uma verdade? Ou seja, porque, de fato, eu sou nascido no interior de São Paulo, né? Ou nasci lá no estado de São Paulo? Bem, qual é o problema dessa visão? A gente compreende frases novas ao que parece, não é porque elas dizem verdade. Considerem a frase B e a frase C. Olha, o professor Bruno é mineiro. E C. Bentinho era uma pessoa alta e afável. Então, reparem que B é uma falsidade, porque eu já disse para vocês que eu sou mineiro, e, de fato, desculpe, paulista, e, de fato, eu não sou mineiro. Então, bem, sou mineiro, bem, sou paulista, eu não consigo ser os dois. Então, reparem que B e C, elas são frases novas que, provavelmente, vocês nunca ouviram, né? Mas B é falsa, porque eu sou paulista, né? E C, provavelmente, não é nem verdadeira e nem falsa. Por quê? Porque ela diz sobre algo que não existe, né? É uma frase acerca de um personagem do livro Dom Casmurro. Então, se nós compreendemos B e C, e B é falsa e C não é nem verdadeira nem falsa, a tese de que a gente só compreende frases novas porque elas explicitam verdades, é uma tese falsa, ou seja, não é uma boa tese. O fato aqui parece que nós compreendemos frases novas, né? Independentemente delas explicitarem verdades ou exprimirem falsidades, ou não exprimirem nem falsidades nem verdades, né? Como, no caso, o Bentinho era uma pessoa alta e afável, né? Então, provavelmente, essa frase não é verdadeira nem falsa, porque, como disse, Bentinho nunca existiu. Então, a tese 1, ela parece não explicar bem porquê ou como nós compreendemos as frases novas, porque, de fato, nós compreendemos frases falsas e frases que parecem nem ser falsas nem verdadeiras, né? Então, não é verdade que nós compreendemos frases novas só porque elas são verdadeiras? Então, nós precisamos de uma outra hipótese. Nossa segunda hipótese, né? Tenta apelar para outra coisa, para a nossa experiência anterior. Então, a gente pode argumentar que a gente entende, né? O significado de uma frase ou de uma expressão, porque a gente já teve contato com ela anteriormente. Mas, essa frase funciona para frases novas? Quer dizer, esse argumento ou essa tese funciona para frases novas? Porque, parem e pensem. Alguém poderia dizer assim, olha, eu já ouvi várias frases na vida. Isso quer dizer que, assim que eu ouvi ela novamente, eu vou ter a experiência anterior, para me ajudar a entender, ou seja, a compreender essa frase novamente. Mas, frases completamente novas. É claro que a gente tem um monte de experiência, como eu disse, ouvindo e compreendendo frases. Só que a nossa experiência anterior, ela não pode explicar como uma expressão ou uma frase completamente nova pode ser compreendida por nós, já que a gente nunca teve contato com ela. Então, a frase toda nunca apareceu na nossa vida. Assim que ela aparece, nós entendemos ela instantaneamente e sem muito esforço. Então, essa tese também não parece ser uma boa, uma boa hipótese, porque nós não conseguiríamos explicar com ela, como nós compreendemos frases novas. A gente poderia conseguir explicar como a gente compreende frases que a gente já teve experiência. Mas isso não diz muita coisa, né? Porém, alguém poderia dizer o seguinte, não, professor, a gente não entende a frase inteira nova, né? Nós somos seres competentes linguisticamente e nós dominamos a nossa língua. Então, a gente pode argumentar, e essa é a nossa terceira hipótese, né? Que a gente tem uma série de habilidades e domínios da nossa própria língua, o que nos ajuda, né? A compreender frases novas. Então, podemos argumentar que entendemos uma frase ou expressão completamente nova, porque nós somos falantes competentes de uma mesma língua. Então, eu consigo entender todas as frases novas em português, porque eu sou um falante competente nessa língua, sem montar frases, sei como elas são montadas, né? Compreendo as partes da frase, compreendo como as pessoas falam e por que falam. Então, considere a frase D. A garrafa de água do professor Bruno é laranja, e de fato é. Tá aqui a minha garrafa da água, né? D é uma frase nova para vocês, provavelmente, e ela é verdadeira, como eu mostrei para vocês. Então, dado o nosso conhecimento português, né? Da gramática, da fonética, da semântica, e etc, 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 a gente pode dizer que a gente entende D, por causa de todas essas habilidades e competências que nós temos. Mas, aqui tem um problema. Repare, a habilidade, né, de compreender uma frase ou uma expressão nova, ela não é explicada pela habilidade de falar uma língua. Por exemplo, pode ser o caso de que uma expressão completamente nova seja escrita, desculpem, seja escrita na nossa língua, mas não consigamos compreendê-la. Então, considere a seguinte expressão, né? Ideias verdes dormem furiosamente juntas. O que essa expressão está querendo dizer? Ou seja, qual é o significado dela? Vocês compreendem essa expressão? Bem, agora a gente tem E, que é composta na nossa língua, mas não tem significado claro. E também não a compreendemos claramente. É uma frase extremamente confusa. Como ideias verdes dormem furiosamente juntas? Parece uma frase totalmente sem nexo. E nós não compreendemos, mas nós somos seres habilidosos, né? E dominamos a nossa língua. Nós sabemos o que ideias significam, o que verdes significam, o que dormir significa, o que estar furioso significa e o que estar junto significa. Mas quando nós unimos tudo, nós temos ideias verdes dormem furiosamente juntas e isso parece incompreensível. Então, lembrem que deve haver alguma explicação para que isso se passe em nós como parte da explicação do significado. E, provavelmente, vocês estão tendo a mesma sensação do que eu, intelectiva, que é uma sensação de confusão intelectual. Eu não consigo entender o que está sendo dito com a expressão ideias verdes dormem furiosamente juntas, né? Essa expressão parece extremamente confusa. Então, parece que a habilidade, o domínio linguístico não é suficiente para explicar para a gente como nós compreendemos, né? Uma linguagem. Quer dizer, a linguagem tem que ter significado e a gente vai compreender esse significado. E pode ser uma linguagem desprovida de significado e também incompreensível. Então, reparem que interessante. A nossa compreensão e o significado parece encaminhar juntos, é isso que demonstra, né? Esse exemplo. Ideias verdes dormem furiosamente juntas, parecem não ter significado e é significado e é incompreensível. Talvez nós só consigamos entender coisas que nós... Desculpa, nós só consigamos compreender coisas que tenham significado linguístico, né? Ou seja, que fazem sentido para nós. Então, três também não parece ser uma tese suficiente para explicar como que nós compreendemos algo. Ou, melhor dizendo, como o significado está ligado à compreensão. Talvez o que a gente precisa aqui é a explicação do significado. Ou seja, o que a expressão está querendo dizer. Para depois a gente tentar compreender. Isso nós vamos fazer nas próximas aulas, né? Tentar explicar o que as frases de fato estão querendo dizer. Ou as palavras estão querendo dizer. Então, essa nossa aula de compreensão e significado já demonstra uma coisa muito interessante. Nós só entendemos, ó, o que parece, coisas que têm significado. Ou melhor dizendo, expressões que têm significado. O problema agora é saber por que elas têm significado, é claro. Mas, antes da gente avançar para as próximas aulas, há uma quarta hipótese. É apelar para a nossa língua. Afinal de contas, a nossa língua é estruturada. Nós temos sujeito, verbo, predicado. Cada coisa está bem organizada, em suas classezinhas, tudo bonitinho. Então, a gente pode tentar insistir na hipótese anterior, né? E mudar ela ligeiramente. E defender que a gente consegue compreender frases e expressões novas e complexas, diga-se de passagem, porque elas são formadas por palavras do nosso idioma. E, portanto, compreendemos cada palavra individualmente. E isso nos dá a compreensão da frase como um todo. Bem, é verdade que nós compreendemos cada palavra separadamente. É verdade isso. Nós temos um critério, ou melhor dizendo, um princípio, que é chamado princípio da composicionalidade, que defende que as frases inteiras são compreendidas por decomposição. Ou seja, nós decompomos a frase palavra a palavra, entendemos palavra a palavra, depois entendemos ela como um todo. Mas tomem essa outra expressão. F. Verde arrumando ou a capacidade do dado o quê? Bem, individualmente, a gente pode até entender cada uma dessas coisas. A gente entende verde, a gente entende arrumar, a gente entende até o artigo O e o artigo A, a gente entende mais ou menos aquela capacidade, a gente entende a expressão dado o quê, mas na hora que nós juntamos, nós não compreendemos nada. Ou seja, nós não entendemos nada. Então, repare que, novamente, apenas o nosso conhecimento de cada uma dessas palavras não parece ser suficiente para entender F. Mais do que isso, como ou por que a gente compreende cada palavra? Porque a gente só mudou o problema de lugar, se vocês pararem para pensar. A gente saiu de como nós compreendemos frases, em especial frases novas, para como nós compreendemos palavras. Então, nós não respondemos, teoricamente, a pergunta de como nós compreendemos a linguagem. Mas a gente tentou responder como que nós compreendemos as nossas frases, ou as frases e as expressões de uma língua. Claro, se você fala mais de uma língua, você é capaz de fazer isso em várias outras línguas, né? Ou seja, compreender várias outras línguas. Então, isso é um grande problema. Então, o que a gente pode concluir dessa conversa toda, já chegando ao final, né? A gente pode concluir que as quatro hipóteses levantadas aqui, elas não parecem ser boas o suficiente para explicar como a linguagem adquire o significado que tem, e como nós compreendemos, afinal. Então, a gente deve passar para teorias mais robustas e desenvolvidas. Sendo assim, a gente vai discutir nas próximas aulas, né? Já na terceira aula, a teoria referencial do significado e a teoria descritivista de Husserl. E isso é um grande alento a nós, porque nós agora podemos nos focar naquilo que as frases dizem, certo? E tentar explicar como é que funciona o mecanismo do significado, ou melhor dizendo, o que é o significado. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho